WhatsApp agora permite proteger IP em chamada. Veja como habilitar esse recurso. Antes de prosseguir com o tutorial, eu preciso te passar a versão do WhatsApp no qual eu estou utilizando. A versão é a 2.23.24.24. Nesse WhatsApp aqui, como no WhatsApp normal, vai funcionar esse recurso. Abra o WhatsApp. A explicação é o seguinte. Esse novo recurso oferece uma camada adicional de privacidade e segurança voltada para nossos usuários mais preocupados com a privacidade. Diz aí na postagem oficial do WhatsApp. Com o IP, pessoas mal intencionadas podem descobrir não só o provedor de internet do usuário, mas também o endereço. O mensageiro retransmite chamadas pelos próprios servidores e estabelecendo uma ligação direta ponto a ponto. Isso varia dependendo das condições de rede. A ligação direta oferece maior qualidade, mas acaba permitindo que o endereço IP dos dispositivos sejam identificados entre os usuários. Bem, para fazer isso, pessoal, bastante simples. Você vai abrir o teu WhatsApp, né? Com o WhatsApp aberto, clique nos três pontos lá do direito superior. Clique em configurações. Procure por privacidade. E agora procure pela opção configurações avançadas. Proteja o endereço IP nas chamadas. Configuração avançada. Note que a chavezinha está desabilitada. Você vai habilitá-la. Para que seja mais difícil descobrir a sua localização, as chamadas realizadas com este aparelho serão retransmitidas usando diferentes servidores do WhatsApp. Esse recurso reduz a qualidade da chamada, mas a tua privacidade fica maior. Muito simples. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.